Em Rolim de Moura, interior de Rondônia, o motorista de um veículo de passeio acabou capotando o veículo na RO-010, próximo do frigorífico Distribuem. O motorista, identificado como Alexandre Leite, seguia do distrito Nova Estrela, sentido ao município de Rolim de Moura, ao tentar fazer uma ultrapassagem. Acabou perdendo o controle do veículo, saiu fora da pista e capotou. Mediante a situação, o corpo de bombeiros foi acionado e uma equipe prestou os atendimentos de primeiros socorros à vítima, que sofreu alguns ferimentos e em seguida foi encaminhado até a unidade de pronto atendimento, a UPA, em Rolim de Moura, para cuidar dos médicos. A polícia militar também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe.